Recanto dos sonhos em Riacho Grande, tchaca, em mais um telegrama animado, num casamento de japoneses. Eu adoro a colônia oriental. Gente, eu vou colocar tanto gás, teve até taiko. Dança tradicional japonesa, com muitos tambores, plástico, plástico. É o samba deles, viu gente? Vou entrar agora, vou fazer as pessoas felizes. Porque os dois bebês, um com 70 anos e um com 55, abafa a idade da noiva, vão se unir pra ser felizes. E a tchaca será neste vínculo. Olha, começou mais uma dança, taiko. Taiko, ouve só um pouquinho, ouve. Ouve nessa delícia de recanto dos sonhos.